Olá, tudo bem? Meu nome é André Burgos e dessa vez estou fazendo um vídeo para estimular uma reflexão sobre um tema que é bastante comum. Eu escuto bastante algumas pessoas comentarem, elas me relatam que não conseguem emagrecer. É claro que emagrecimento tem uma série de fatores, que existe a questão genética, existe a questão de transtornos, compulsão, mas não é esse caminho que eu quero seguir, que eu quero refletir. Existe uma parcela muito grande de pessoas que não tem problema de transtorno, de compulsão, problema genético, mas mesmo assim relatam que não conseguem emagrecer. Por que será? No primeiro semestre de 2013 eu emagreci 30 quilos, eu estava obeso, sedentário e eu decidi dar esse primeiro passo e consegui emagrecer. E ao longo do tempo eu vim vendo que as coisas são muito mais simples do que se pensa. E aí eu vim ajudando pessoas a emagrecer de maneira informal, trabalhando também a questão da motivação, do foco e vendo que as coisas são muito mais simples. E os resultados têm sido incríveis, muitos deles eu tenho compartilhado aqui. Mas mesmo assim algumas pessoas ainda relatam não conseguir emagrecer. É claro, como eu falei antes, tem a questão genética, transtornos, compulsão, mas nenhum desses casos foi em relação a um desses pontos. O que é que provavelmente aconteceu nesses casos? Talvez seja mais fácil explicar com uma analogia, com uma pequena história. Existe a famosa história da corrida da tartaruga e da lebre, que a lebre é muito mais veloz que a tartaruga. E a tartaruga decidiu aceitar o desafio da lebre de apostar uma corrida. Após a largada, a lebre, claro, muito mais rápida, largou na frente, pôs uma distância muito grande e a tartaruga correndo devagarzinho. E depois de muito tempo, a lebre, muito na frente, decidiu fazer uma pausa, decidiu descansar e acabou relaxando. Foi quando a tartaruga conseguiu passar a lebre a seu passo bem devagar e venceu a corrida. Então, por mais fácil que pareça ser a jornada, se você não fizer a sua parte, não vai ter resultado. Por mais que a gente diga todo o caminho, o embasamento científico, o que a ciência mostra ser a melhor estratégia, melhor no contexto de emagrecimento, melhor no contexto de adesão, melhor no contexto de melhora de perfil de saúde, que ninguém precisa contar calorias, medir porção, controlar horário, pesar alimentos. Por mais que pareçam simples, se você não fizer a sua parte, não vai ter resultado. Não adianta relaxar ao longo da jornada. A pessoa precisa fazer a parte dela para cruzar a linha de chegada, para alcançar seu objetivo, para vencer. Não subestime, por mais simples que pareça, por mais fácil que pareça ser a jornada, se você não correr atrás, não tem resultado. Então, quero compartilhar um resumo de como eu fiz comigo lá em 2013. 2012 foi o ano que a minha filha nasceu, foi o ano mais importante da minha vida. Ela nasceu em fevereiro de 2012. Minha visão de mundo muda, quando a gente se torna pai, nossos valores mudam, nossa perspectiva muda, nossas decisões mudam, porque existe uma pessoa a mais, tem uma relevância muito grande em nossas decisões. A perspectiva de mundo e valores mudam. Em dezembro de 2013, quando eu saí para comprar roupas para final de ano, o maior número de calça não cabia em mim. Foi aí que eu decidi mudar. Eu nunca tinha passado por isso, eu estava cada vez mais obeso e sedentário. Então, a primeira dica que eu dou é a descoberta desse propósito. O meu propósito era, eu não queria continuar assim, eu queria ver minha família envelhecer com saúde. Eu queria ver, eu quero ver minha filha constituir sua família, eu quero ver meu filho agora constituir sua família. Eu quero vê-los com saúde, eu quero vê-los grande. E para isso, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso correr atrás disso. Por isso que eu venho compartilhando também muito desses resultados, de pessoas que têm esse propósito claro. A primeira dica que eu dou é, defina o seu propósito, o porquê você quer emagrecer. Se você não quiser emagrecer, não tem problema. Se você sabe que está com sobrepeso, mas isso não te incomoda, tudo bem. Eu estou falando de pessoas que têm a consciência que precisam emagrecer, mas não correm atrás. Se fala muito na expressão de, jogue o chapéu em cima do moro e dê um jeito de buscar do outro lado. Jogue seu propósito lá na frente e dê um jeito de buscar. Corra atrás, tenha seu propósito claro. A dica que eu lhe dou é essa. Defina seu propósito, tenha clareza de onde você quer chegar, o porquê, a razão de você estar querendo emagrecer, por exemplo. Então a descoberta desse propósito, a definição desse propósito é chave fundamental. Se você apenas acha que precisa emagrecer, mas não te incomoda, você não está nem aí. Por mais fácil que pareça essa jornada, se você não tiver clareza no propósito, para você essa jornada não vai fazer muito sentido. Mas para quem deseja emagrecer, para quem quer melhorar sua saúde, porque isso incomoda, define esse propósito. Jogue o chapéu em cima do moro e dê um jeito de buscar. A jornada que a gente passa é a jornada mais simples, mais curta, com maior eficácia segundo os artigos, segundo a ciência. É o caminho mais fácil que aumentam as chances de sucesso. Funciona para todos? Talvez não. As pessoas conseguem emagrecer contando calorias. Não é sustentável, mas algumas conseguem. Depois voltam, mas conseguem emagrecer. O que a gente vem mostrando são pessoas que conseguem emagrecer comendo comida de verdade. Sem controlar, sem contar calorias, medir poção, controlar horário. E essas pessoas que venham compartilhando o resultado têm o seu propósito claro, o seu propósito definido. Elas sabem e desejam e querem emagrecer. E a gente mostra o caminho mais curto, o caminho com maior probabilidade de sucesso. Então, a dica que eu dou, define o seu propósito. Tenha clareza desse propósito. A razão pela qual você deseja emagrecer. Você deseja chegar lá. E se você gostou do vídeo, se você gostou da dica, da reflexão, por favor, curte. Dá um like. Comenta, deixa uma sugestão, uma opinião. É muito importante para mim saber se esse conteúdo está sendo relevante para você. Se você estiver no YouTube, por favor, assina o canal. É importantíssimo para mim também que mais pessoas mostrem seu interesse nesse tipo de conteúdo. Para que me estimule também a continuar a produtos nesse tipo de conteúdo. Se você não gostou também, avisa. Que é importante para mim saber se esse conteúdo está sendo importante para você ou não. Se você estiver no Facebook, curte a página. Comenta, compartilha. Se estiver no Instagram, comenta, compartilha, marca alguém. Vira esse vídeo para alguém. É importantíssimo para mim saber se esse conteúdo, se esse vídeo está sendo importante para você também. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.